Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com a minha conta, né? E bom, o que a gente vai fazer hoje? Seguinte, a gente vai simplesmente colocar os novos códigos, né? Chegou alguns códigos aí e a gente vai estar utilizando eles. Beleza? O primeiro código aí, lembrando que... Não, depois eu falo. Lembrando que se vocês quiserem fazer recarga, é só mandar mensagem no WhatsApp aí que eu faço recarga, tá? São recargas limitadas por dia, tá? Eu não sei porquê, mas eu simplesmente, depois de um tempo fazendo recarga, eu simplesmente não consigo mais, né? Aí eu tenho que esperar o dia virar de novo. Então, vamos lá. Primeiro código é GROUP 5000 MEMBROS. É isso aqui? Pronto, foi. GROUP 5000 MEMBROS. É o primeiro código, tá? O segundo código, que é um código que provavelmente vai lançar toda semana, né? Garantido pelo menos um código por semana, mas também eu não achei grandes coisas, não. Mas vamos lá. Vamos utilizar aquele. Mas, né? Se bem que qualquer coisa vim de graça, é bom. NewWiki01, é isso? É, NewWiki01. Pronto. Esses foram os dois códigos lançados. Até teve um outro, mas era um código exclusivo. Esse código exclusivo eu vou deixar apenas pra membros do canal, né? Que aí é uma outra forma de conseguir o código. Tá, vamos lá. Vamos pegar aqui o que é que veio. Ah, não é ruim, não. Foi uma invocação especial. Oxê. Eu achei que ia ser uma invocação normal, mas não. Foi uma especial. Ah, então valeu a pena. Então valeu bastante a pena, ó. Bora ver se a gente garante mais um sumão. 10, certinho. Ótimo. Eu tô na luta aqui pra conseguir evoluir o time. Nossa. Essa invocação foi ruim. Tá. Se eu não me engano, eu preciso de um de demônio, né? Na verdade, eu preciso de mais de um. Deixa eu ver. Se eu não me engano, eu preciso de três. Três demônio. Então vamos pegar logo um aqui. Mas se vir um cinco estrelas, aí já ajuda. Não. Quatro estrelas. Ok. Se eu não me engano, aqui no Shopping tem como a gente comprar. Só uma. Mas não queria uma. Queria mais de uma. Aí eu também tenho como... Aqui. Aqui, ó. Não, acho que eu já fiz todas, né? Já fiz todas. Vem mais uma invocação. Vem uns diamantezinhos aí pra gente. Mas ainda não consegui um, nenhuma Rank SS, cara. Olha aí. Oito mil novecentos e noventa e nove. Eu posso, por exemplo, usar aqui. Não, vou deixar pra usar depois. Tem que fazer expedição. Eu tava subindo aqui no Infinity Castle, mas eu... Parei ali. De... Eu troquei já o Tchachamaru. Será que agora eu passo? Passa aí. Quero chegar pelo menos no 215. 215 eu já pego mais um... Nossa. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Deve ter uma mudada aí pra ver se... É, não mudou nada. Vai querendo no 215. Ah, deixa eu ver. Que posição eu tô? No Infinity Castle. Acho que eu dei uma subidinha. Nove, cheguei no Tupdash. Ok, tá bom. Olha, esse aqui também tá no 13. Você vai ter consideração que o povo que tá subindo... Olha o nível desse cara aqui. Ele apareceu do nada aí, ó. O pessoal tá usando o gatinho. Olha, também usa o mesmo que o meu. Serpente. Serpente. O pássaro. Primeira vez que eu vejo um pássaro. Pássaro. O gato. Eu... Eu não uso o gato, não. Hum, então... E eu ainda tô sem guilda, tá, cara? Eu acho que eu vou é criar uma. É uma demora. Hum... Eu não queria ter que gastar, mas eu vou gastar. Pronto. Vamos pegar isso aqui. Lembrando que se vocês quiserem baixar o jogo... É só vocês mandarem um print desse vídeo... Mostrando que vocês curtiram e estão inscritos no canal. É só mandar pro WhatsApp que tá aí na descrição. Tá bom? Mandando mensagem pro WhatsApp que tá aí na descrição... Eu vou mandar o link pra vocês certinho. Beleza? Tá, eu vou evoluir esse... E depois eu vou evoluir da água. É. O da água eu já até consigo evoluir. Só que eu... Não, eu vou evoluir logo. E depois eu evoluo de demônio. E depois... Eu já consigo evoluir pra oito estrelas. É. É muito chato que isso aí limita pra caramba, gente. Eu acho que eu peguei esse aqui. Na outra conta. Ou foi esse? Não lembro. Foi um desses dois. Eu não tenho quase nenhum personagem de vento, tá? Não tenho. Eu só tenho um. E é bom, tá? Eu ainda uso ele ainda. Vou colocar um amuleto. Meu amuleto aqui já tá bolado, ó. Eu vou tentar colocar todos no... No roxo. Hum, armor break. É que armor break aumenta bastante o poder. Por quê? Não sei. Mas aumenta. Campanha. 1441. Ok. Então é isso, tá, galera? Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão brabo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Beijo. Beijo.